Aí chega a notícia pra ela que ela não pode mais sair de lá agora não Porque chegou o horário de oração das freiras E aí só pode sair no outro dia porque tem que trancar o portão E ela, não, pô, tá tranquilo aqui, eu durmo aqui, não tem problema não Como o Zaqueu Então tá bom, a gente vai lhe mostrar seu quarto Leva ela pro mesmo quarto que a mulher se matou E ela, não, tá tranquilo, pô, eu durmo aqui Eu trouxe o Rivotril Eu vou me deitar e vou dormir Como o Zaqueu Eu quero dormir Aí no outro dia o padre vai conversar com a freira que tá com os panos na cara A freira véia Aí tá conversando com a freira, do nada o pescoço da freira Correu, o diabo da freira, aí do nada A freira avança no cara e começa a brigar os dois E o padre quebra o braço da freira Que eu achei muito rude, muito grosso O cara não tem um pingo de respeito pelos mais velhos Do nada a menina que tava dormindo no quarto da menina que se matou Acorda, ela olha pra trás Tem uma freira rezando E a freira que tava rezando desaparece E do nada aparece atrás dela Ela olha pra trás Sumiu Ela passa correndo lá atrás Ela já passa pegando a corda e pulando da janela E ela, meu Deus, a mulher se matou Ela corre na janela Só chega lá, não tem ninguém e não tem corda nenhuma Aí alguém bate na porta Ela pensa, meu Deus, será alguém? Será o Samur? E eu pensando, é o Satanás, não abre não Ela abre a porta Ela sai correndo pelo corredor Chega no final do corredor, tem uma porta Ela abre, quem é que tá lá? A freira, bem bonitinha, parecendo chupa cabra E vem umas vinte freira desse lado Vinte do outro É o padre correndo atrás do menino Job, ainda hoje esse menino dá trabalho E a freira do Satanás lá E não sei o que diabo é aquilo Se é uma sata freira ou é uma freira nai Do nada As freiras voam tudo na parede Parece assim um saco de bosta Fica só uma Que é a menina que foi pra lá Não as freiras que já tava lá E ela continua rezando e pá A pancada nas costas E ela continua rezando e tá E eu acho que nesse momento eu já ia tá rezando tudo errado E o demônio menino ele reza em latim E o padre correndo atrás do menino O diabo do menino Correndo E do nada Um walking dead aparece atrás do padre Aí na hora que o walking dead vai matar o padre Tome fila da puta O rapaz bonito aparece e arranca a cabeça do walking dead E a freira chorando Caralho pô eu pensei que você não ia chegar mais Tava só eu e as freiras aqui chorando cara Aí o padre diz assim Que freira Ela olha pra trás Não tinha freira nenhum Era só ela sempre Lusão da cabeça Satanás Aí a freira olha na cara do padre E diz assim É padre parece que temos a conclusão Esse lugar não é mais sagrado Conversa É mesmo Tu acha? Rapaz pra mim que era sagrado isso aqui Eu tava achando tão tranquilo E abri um shopping aqui perto Aí eles começam a entrar no lugar Vão olhando Tem um lugar que é sagrado Eles pegam É um negócio que tem o sangue de Jesus dentro Diz eles que é o sangue de Jesus de verdade Aí eles tão conversando do nada A sata freira pega o padre Já vai enforcando assim Aí o menino Tome um porrete na cara da freira nais Aí a sata freira pega o menino pelo pescoço Se enforca assim Joga no chão Meu amigo Eles vão correndo agoniado Tem uma porta escrito Deus termina aqui A cara entra dentro da sala Tá um lugar cheio de freira De capuz Todas paradas Quietas Olhando assim Eu ia olhar pro padre Ia falar O cavalo não disse Pra gente não vir pro palco Descartando Já Freira nais Levanta das águas O menino vem pra cima Freira nais Vai o padre Deixa comigo Salta a freira A freira pega a menina pelo pescoço E começa a levantar assim A menina levanta o sangue de Jesus E não tem mais sangue de Jesus E as pessoas pensam Nossa Uau What the fuck Do nada Ela cospe o sangue Na cara da freira E Jesus pisa na cabeça do satanás Mais uma vez E tem mais um monte de coisa Que eu não vou contar aqui Que vocês quiserem ver Vocês assistem o filme